Fala aí pessoal, trazendo mais um vídeo e hoje estamos aqui para assistir o trailer da nova reserva que está prestes a sair do jogo Reserva essa que vai ser no México, pois é, uma reserva mexicana Não é o tipo de bioma que eu mais curto, porém acredito sim que vai ser uma boa reserva de caça E como vocês sabem, eu deixo para ter as primeiras impressões junto com vocês, não gosto de assistir o trailer e antes Vamos assistir juntos então e dar uma olhada o que vem por aí Aí ó, música, lembra muito música lá de Quatro Colinas Aí ó, muflão, paneirão selvagem, né Essa imagem aqui, muito bacana, olha só A logo, já denunciou logo que vamos ter o Bobcat, né Tá logo estampado Esse é o país Baquero Generações de cão-vois que foram destruídos a vida Construções ali bem bacanas Com a revolução, a guerra e tudo o que está entretenido Se você é muito bravo para enxergar uma arma para trás e seguirem eles Você pode estar surpreso de como vivo tudo está Talvez você verá um pecado colorido Primeiro animal diferente que vamos ter Especie nova Talvez uma queixada Não parece que já valeu Bobcat Estava ali estampado logo, né Duas novas espécies já vamos ter, né Lebres O fazão aí sim, moçada Top Fui pego de surpresa com o fazão Realmente não esperava Meu fazão aqui na nova reserva, rapaz Veado Mula, né Coyote, vamos ter o Coyote também Perus Top demais Muita montanha, né Nossa nova reserva Rancho de la Royo Rancho de la Royo Nome da reserva Show de bola Vamos assistir aqui mais uma vez Agora com um pouco mais de calma E aí comentando Aí ó, primeira espécie Muflão ou carneiro selvagem Aí ó, a logo da reserva Logo muito bonito Ficou Rancho de la Royo Rancho de la Royo Caraca Gastei meu sotaque agora Os trailer da Hunter Coyote São muito caprichados Bacana Bacana Uma coisa que me chamou a atenção Olha aqui Rifle .243 Será que não vamos ter uma arma específica desse mapa? Talvez se tivesse uma arma específica, né Estaria segurando Algo que tudo está vivo Talvez se tivesse encontrado Talvez se tivesse encontrado Talvez se tivesse encontrado Atrás do Great One Será que aqui vai sair com mais facilidade? Ali ó, isso aqui Parece ser um diamante Pelo menos Bobcat Bobcat Muito top Temos o lince euroasiático E agora temos o bobcat por aqui Olha só o bobcat caçando as lebres Vamos ter as lebres também E o fazão Aí sim, moçada Curti demais A chegada do fazão Agora, eis a questão Será que vai atualizar também lá em Hansfelder? Será que vamos ter fazões por lá? Realmente está faltando, né Fazão lá nos campos de Hansfelder Olha só Vou pegar eles em voo Inclusive o rapaziada que joga o Terranter Classic Com certeza sente muita falta aqui do fazão Veado mula, coiote E os perros Terreno com poucas planíças Pelo que parece Olha só E está aí, não temos uma data Marcada, né Para os lançamentos Mas espero que não demore muito Mas aí O que vocês acharam da nova reserva? Eu curti bastante Diga nos comentários o que vocês acharam também Vamos ter três novas espécies Chegando por aí Mas o fazão É a que eu estou mais ansioso Estou louco para caçar o fazão E vamos aguardar, né Para ver se ele vai chegar lá para o Hansfelder Também Vamos torcer Queria muito caçar o fazão por lá também Mas é isso, moçada Vamos ficando por aqui Espero muito que vocês tenham gostado Se gostou já sabe Deixe aquele like Forte abraço E até o próximo vídeo Falou Peggy 16 Out here It's easy to lose your way There's nothing to guide you But the sun and your own instincts Survival is never a guarantee And only the shifting sands Bury those who didn't make it This is Baquero Country Generations of cowboys Have eked out a living on this land Through revolution War And everything in between If you're brave enough To strap a gun to your back And follow them You might be surprised How alive everything is Maybe you'll spot A collared peccary Scurrying through the brushy hills Or track a prize-winning whitetail From the woodlands to the desert You could hunker down And watch the elusive Mexican bobcats Stalk antelope jackrabbits Or why not meet our newest addition But be warned The ring-necked pheasant's No ordinary avian You've gotta make this bird Use its wings It's time for things to change Either we keep on living As our forefathers did And lose our arroyo The lifeblood of this bare earth Or we dare to carve Our own path forward If you can rise to the challenge Rancho del Arroyo Is ready for you Is ready for you